Sei que vou chorar na despedida Já comprou sua passagem de partida Por que você não pensa por um instante Pra lembrar do nosso amor como era antes? Será que você não vê esse pobre coração Não suporta tanta dor e sem ter a sua mão? Não sei se sou capaz de aguentar sua partida Só sei que vou chorar na despedida Só sei que vou chorar na despedida Sonho de forró no coração da Bahia Sei que vou chorar na despedida Já comprou sua passagem de partida Por que você não pensa por um instante Pra lembrar do nosso amor como era antes? Será que você não vê que esse pobre coração Não suporta tanta dor e sem ter a sua mão? Não sei se sou capaz de aguentar sua partida Só sei que vou chorar na despedida Será que você não vê que esse pobre coração Não suporta tanta dor e sem ter a sua mão? Não sei se sou capaz de aguentar sua partida Só sei que vou chorar na despedida 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 E fica bom, por favor, não deixá Fica junto se contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai morrer Oh, vem bailar, vem dançar, só não vou Acabou demais, Deus, eu fico comigo, amor é meu É abraçar, te pegar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai morrer E fica bom, por favor, não deixá Fica junto se contigo me amarro Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai morrer Oh, vem bailar, vem dançar, só não vou Acabou demais, Deus, eu fico comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai morrer Oh, vem bailar, vem dançar, só não vou Acabou demais, Deus, eu fico comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, te encher de ver Só não é bom quando você diz que vai morrer Vem bailar, vem dançar, só não vou Tá bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te enxergar Só não é bom quando você diz que vai voar Vem falar, vem dançar, só vou Tá bom demais ter você comigo, o amor é meu Te pegar, te abraçar, te enxergar Só não é bom quando você diz que vai voar Aqui é Calvãozinha, o rei do forró brega Quem não dançar desse forró, amanhã vai mais ser com as costelas doendo Calvãozinha, o rei do forró brega Ela tá do jeito que o mozinha gosta Cabelo cacheado e pince no umbigo Só anda de carrão, beba o uísque e Red Bull Vou tocar meu CD pra mim, não balança a bumbum Ela tá do jeito que o mozinha gosta Cabelo cacheado e pince no umbigo Só anda de carrão, beba o uísque e Red Bull Vou tocar meu CD pra mim, não balança a bumbum Alô meu amigo Luiz Babicha, se bora morrer E meu irmão Cirilo, que acabou de chegar na festa com a garrafa de uísque Ela tá do jeito que o mozinha gosta Cabelo cacheado e pince no umbigo Só anda de carrão, beba o uísque e Red Bull Vou tocar meu CD pra mim, não balança a bumbum Ela tá do jeito que o mozinha gosta Cabelo cacheado e pince no umbigo Só anda de carrão, beba o uísque e Red Bull Vou tocar meu CD pra mim, não balança a bumbum Balança a bumbum, balança a bumbum Vó tocar meu CD pra mim, não balança a bumbum Vó tocar meu CD pra mim, não balança a bumbum Ela tá do jeito e o mãozinha gosta Cabelo cacheado e pisse no umbigo Só anda de carrão, bebo uísque e rede burro Vou tocar meu CD pra mim na balaça bombom Eu disse ela tá do jeito e o mãozinha gosta Cabelo cacheado e pisse no umbigo Só anda de carrão, bebo uísque e rede burro Vou tocar meu CD pra mim na balaça bombom Vou tocar meu CD pra mim na balaça bombom Vou chamar a galera para balaça bombom Vou tocar meu CD pra mim na balaça bombom Vou chamar a galera para balaça bombom Eita forro arrojado Calmozinha, o rei do forro brega E essa música relembrando parques, floresta, vaquejada até umas horas, bicho Eu lembrando, quero mandar o louco pra meu pai Segura só meu pai, quando a gente pegava a vaca no braço, hein? Alô, rolado me cai, aquele abraço, nego reino Hoje eu me lembro do meu pico de criança Quando eu morava lá no mesmo período De uma lugar que eu não só ia medir, só eu procuraria Ver o gado no currar e a menina que tá de lado É, tá todo mundo apaixonado É, tá todo mundo apaixonado É, ver o toque da sofona Ver o gado no currar e a menina que tá de lado Aê, coisa boa! Todo mundo, é todo mundo no pique do forró É César Lopes ao vivo Hoje eu me lembro do meu tempo de criança Quando eu morava lá no meio interior Madrugada a turma ia campear E eu ficava a chorar querendo ser aboiador Madrugada a turma ia campear Ficava a chorar querendo ser aboiador De manhã eu saia pra olhar A vaca irava tirando o leite do gado Fim de semana, ninguém não fica só É todo mundo no forró É todo mundo apaixonado É, tá todo mundo apaixonado É, tá todo mundo apaixonado É, ver o toque da sofona Ver o gado no currar e a menina que tá de lado É, tá todo mundo apaixonado É, tá todo mundo apaixonado É, ver o toque da sofona Ver o gado no currar e a menina que tá de lado Eita nóis, que coisa boa, é César Lopes ao vivo Os Cones do Forró, volume 1 Onde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudades, não te esqueci Toda noite te procuro pelas ruas Nos lugares onde eu ia te encontrar Quando na cidade, nas casas noturnas Solidão me leva pra qualquer lugar Onde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudades, não te esqueci Se você dizer que já me esqueceu É mentira, você não me esqueceu, não Uma paixão violenta, quando morre Ela brota outra vez no coração Onde está você? Que procuro e não vejo Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudades, não te esqueci Música 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 Baianil do Forró No volume 1 Olho da janela e não te vejo Sinto tanta falta de você Ainda sinto o gosto dos teus beijos Juro eu não consigo te esquecer É que eu te amo demais Só você me faz viver Solidão espera a tempestade Não suporto mais a solidão Volta meu amor, estou sozinho Jogado no chão Eu não te fiz nenhuma maldade Volta meu amor, me dá na mão Se te magoei não sei porquê Não vivo sem você Você é minha paixão Oh, paixão Ainda sinto o gosto dos teus beijos Juro eu não consigo te esquecer É que eu te amo demais É que eu te amo demais Só você me faz Viver Solidão espera a tempestade Não suporto mais a tempestade Não suporto mais a solidão Não suporto mais a solidão Não suporto mais a solidão Você é minha paixão Não suporto mais a solidão 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 Amém Teve Não suporto mais a solidão Uma Entrada Não suporto mais a solidão Tava Não suporto mais a solidão Masики Eu passei em sua casa somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado loucamente por você Não tive, fiquei magoado, perdi água pra beber Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha sede é diferente, ai, 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 é vontade de te ver Se os velhos são gente fina, gostem muito e pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha pra ver as panelas ferver Me oferecer um bar quente, eu não queria comer Minha fome é diferente, ai, 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 é vontade de te ver Agora em minha casa Eu quero te receber Vou lhe dar uma festinha pra meus pais te conhecer E apresentar os meus velhos é um imenso prazer O encontro dos nossos pais precisamos promover Aí vai ser diferente, ai, 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 toda hora a gente vê Se os velhos são gente fina, se os velhos são gente fina Se os velhos são gente fina, se os velhos são gente fina, se os velhos são gente fina, né, toda hora a gente vê Ai, 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 é vontade de te ver Calma, mãozinha, o rei do forró brega Bora, meu rei do forró brega Bora, meu rei, vamos dançar forró Levante a mão aí Quem gosta de se divertir Levante a mão aí Quem quer beber até cair Olha, levante a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de forró E se divertir Levante a mão aí Quem quer beber até cair Hoje eu tô largado Hoje eu tô solteiro Estou desmatelado Tô rasgando dinheiro Ela me deixou Mas eu não vou chorar Só vou me divertir E beber pra comemorar Olha que eu bebo Bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Só vou me divertir E beber pra comemorar Olha que eu bebo Bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo Eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Só vou me divertir E beber pra comemorar Levante a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de beijar, quem gosta de curtir, quem gosta de forró e de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair, olha levante a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de beijar, quem gosta de curtir, quem gosta de forró e de se divertir Levante a mão aí, quem quer beber até cair, hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro, tô desmantelado, tô rasgando dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar, só vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, se parar, só vou me divertir e beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, se parar, só vou me divertir e beber pra comemorar Isso é o Calmonzinho, o rei do forró brega, vamos dançar forró galera, que o negócio tá ficando quente Alô meu parceiro Roninha, o homem é cruel, o homem é danado Tá sofrendo por amor porque não joga fora Vem correndo, vem depressa pro meu coração Não se entrega essa tristeza que te apavora Vem comigo, vem viver essa nova paixão Caso acabou, não tem mais amor Não faz mais sentido Viver ao lado dele Tentar transar com ele Porque não está comigo Mas quando vem a dona Sou eu que você chama Não posso aceitar Decida sua vida Procure uma saída Que eu tô louco pra te amar Não venha com desculpas Pra me enganar Pois vou ser obrigado A te perguntar Tá sofrendo por amor porque não joga fora Sonho do forró brega, meu coração e minha baía Sonho do forró, meu coração e minha baía Pois vou ser obrigado Pois vou ser obrigado A te perguntar Tá sofrendo por amor porque não joga fora Tá sofrendo por amor porque não joga fora Vem correndo, vem depressa pro meu coração Não se entrega Vem viver essa nova paixão Essa nova paixão Essa nova paixão Tu liga pra mim Tu liga pra mim Mas tu vende não Coração paixão Se vão ser obrigado Se o truqueワisque Tu não fez enganar Deixem Dois 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 É pura notícia e ninguém pode me dizer Mota um recado pra eu te esquecer Como desespero, ninguém eu tô vendo assim E liga pra mim Pelo menos pra você E não me quer mais E não vai voltar atrás Eu ouvi que você Não liga pra mim Pra dizer que não me ama Coração apaixonado Se não for bem explicado Não desejamos mais E se amou Esse coração de Deus Ela foi morta e deixou sem ruído Eu não me ligou mais Do que o meu morro Procurei notícia e ninguém pode me dizer Mota um recado pra eu te esquecer Do que o meu desespero, ninguém eu tô vendo assim Mota um recado pra eu te esquecer 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 Mota um recado Mota um recado pra eu te esquecer Mota um recado Mota um recado pra eu te esquecer Mota um recado pra eu te esquecer Mota um recado 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 Se você quiser um beijo, pode me chamar que eu vou Seu sorriso, sou rascado, to ficando apaixonado Toda vez que eu vejo ela, eu fico admirado Ela é linda e ela é bela, eu sou eu e ela é ela Toda vez que eu vejo ela, eu fico sempre naquela Tigue-ligue-lique na batida do amor, se você quiser um beijo, pode me chamar que eu vou Tigue-ligue-lique na batida do amor, se você quiser um beijo Tigue-ligue-lique na batida do amor, se você quiser um beijo Tigue-ligue-lique na batida do amor, se você quiser um beijo Hoje eu vou pro boteco, eu vou, eu vou, hoje eu vou encher a cara Desta vez nós dois separa, ela já desconfiava, eu estava te enganando Revirou as minhas coisas, minha roupa tá cheirando Ligou o computador E entrou na internet Revirou meu notebook, o whatsapp, o facebook e descobriu a piriguete Hoje eu vou pro boteco, eu vou, eu vou, hoje eu vou encher a cara Desta vez nós dois separa, hoje eu vou pro boteco, eu vou, eu vou, hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Desta vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara O pau quebro lá em casa Desta vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara O pau quebro lá em casa Desta vez nós dois separa Ela já desconfiava Eu tava te enganando Revirou as minhas coisas Minha roupa tá cheirando Ligou o computador E entrou na internet Revirou meu notebook O whatsapp e o facebook E descobriu a piriguete Revirou meu notebook O whatsapp e o facebook E descobriu a piriguete Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara O pau quebro lá em casa Desta vez nós dois separa Desta vez nós dois separa Desta vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara O pau quebro lá em casa Desta vez nós dois separa Música Música Bobo, você diz que eu sou bobo, não consegue entender E no fundo eu sou um bobo, muito louco por você Lobo, sopro seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Lobo, assim é que eu fico ao seu lado, maluco, um eterno apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos olhos de quem ama Depois os olhos vão parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobo, você diz que eu sou bobo, não consegue me entender E no fundo eu sou um bobo, muito louco por você Lobo, sopro seus cabelos, tiro a roupa, mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Lobo, assim é que eu fico ao seu lado, maluco, um eterno apaixonado Sou bobo, mas sei como te prender Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois os olhos vão parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão Bobeira de amor é uma chama Que entra pelos poros de quem ama Depois os olhos vão parar no coração Bobeira de amor é um sentimento Que faz a gente delirar por dentro Quem é que nunca foi um bobo de paixão